Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal de Cascong Nesse vídeo quero mostrar pra vocês o jogo que eu ganhei, tá? Quem tá acompanhando aí o canal sabe que no último vídeo que eu fiz Eu... putz, e agora? Como é que eu vou sair daqui? Bebeck Bebeck No último vídeo que eu fiz, eu solicitei um cartão presente da Gamehag No valor de 10 euros Aí... Disseram que ia demorar 30 dias, mas demorou 2... é 2 dias Aí eles me mandaram lá o código Aí eu fui na Steam e... Converti o código, digitei lá e converti o código e deu 40 pilas, mano 40 pilas pra gastar em jogo E aí deu bem certinho que eu deixei esse jogo aqui na wishlist E eu tô morrendo aqui, tô falando e morrendo Eu deixei na... na wishlist... na wishlist... na o... wishlist E eles baixaram o preço, o jogo tava custando... Ui, eu morri O jogo tava custando 27 reais e ficou na promoção por 6,99, parece Acho que é isso mesmo, 6,99 Falei, deixa eu aproveitar agora pra comprar, né? Pra ver como é que é Rapaz Aí eu comprei e ainda sobrou lá uma graninha ainda Então lembrando e pra quem não... não conhece a Gamehag É uma plataforma de... De recompensas Que você pode ganhar muitas recompensas A Steam, é... que mais? Google Play Amazon E outras coisas lá... skin de CSGO Tem outras coisas também que você ganha dentro de um certo jogo Tá, bem legal aí se você quiser faturar aí Você acumula Soul Gems Tá, e é Soul Gems que você pode converter em Vales Presentes Vamos jogar um pouquinho aí então Só pra mostrar mesmo pra vocês Aí depois eu continuo jogando aqui em Offline Vamos pegar aqui, ó, os diamantes Por ser um jogo antigo, cara Esse daqui tá muito bonitinho, viu Aqui deve ser a fase Aqui o mundo Tô usando... tô jogando usando aqui um... Um Xing Ling sem fio Tá Muito bom os controlinhos, cara Muito bom mesmo Comprei no site da China Com controle é bom que você pode até jogar um pouco mais longe do monitor Pra não ficar... Pra não prejudicar muito à vista e tal Porra, meu! Você não vale Como é que eu passo isso daqui? Será que tem algum ataque? Alguma coisa? Ah, moleque! Ué, mas não tem mais? Tem uma estrelinha lá em cima Que eu não sei como pegar essa estrela aqui, mano É, só que se ficar muito... Muito longe também Não vai sair a minha voz, né, mano? E agora Como subir aqui Ah, tá Tem de tudo Isso aí, galera Então, só pra mostrar mesmo um novo joguinho aí Que eu adquiri de graça Tá E espero que tenham gostado do vídeo Então, até o próximo E tchau!